Salve, salve moçadinha do YouTube, tamo voltando aqui com o nosso, nossa Zeratina e Famous, né? Dando continuidade aí de onde eu parei do último vídeo. Cara, você não aguenta um soco. Hank? Como, como achou esse número? Tá na lista. Desculpa pelo soco surpresa, mas eu sei que não tinha como conversar com você se não se acalmasse. Tá mais calmo? Eu juro, cara, quando eu botei as mãos em você, eu vou... Eu ligo pra você depois. Não, não, espera! Tô calmo. Tem certeza? Pra mim até agora era só correr atrás, gritar e espancar. Eu vou derrubar o Agostini, mas eu preciso da sua ajuda pra isso. Eu podia me candidatar pra algo assim. Ótimo! Então a gente... Peraí, os caras do teu pé estão dando voltas. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou lá ver e te aviso. Bom, pessoal, fizemos aí no último vídeo aí esse contato com o primeiro condutor. A missão agora deu como concluída e a gente procede no jogo. Acabei de roubar um drone ali. Fred, sou eu. Deus, graças a Deus, você desapareceu. Desculpa, olha, eu falei com o Hank. Ele quer trabalhar com a gente pra chegar no Agostini. Quê? Eu não sei se isso é uma boa ideia, cara. Qual é? Sabe, mano, você se preocupa demais. Talvez você se preocupe de menos. Se escuta, toma cuidado e fique ligado. Se preocupa demais. Não o suficiente. E aí, pessoal, nós vamos atrás aí, né, do primeiro condutor. Deixa eu só pegar aquela missão ali da câmera escondida. O que você está fazendo? Espero que não tenha uma descoberta aqui. E aí, acho que me descobriram, hein. Não, descobriram não. Estão ali, bocando. Ah, desse jeito, vamos lá executar as crianças. Eles estão procurando nós. Adios! Mas dá pra fazer muita coisa aqui. Nossa, esse cara não serviu nenhum. Apareceu! Que desagento que eu tenho. Seu poder aqui, é aquele tipo de poder que é rápido, porém é fraco. Então, complica um pouco a nossa vida. Eu estou com o poder do vídeo aqui. Lama onde esses caras vieram. Esse negócio de se entregar comigo não. Que desagudo meu. Faca na caveira Sim câmera oculta né aí eu venho aqui bonitamente caçar a câmera oculta a missãozinha secundária do lado esquerdo da câmera oi droga de planta em um trabalho de bebês mas o dedo olha a escondido aqui bom procurar de novo que tá foda não procurando a câmera para as minhas costas que todo o lado esquerdo eu não tô achando hoje realmente é um pontinho ali a gente passa de bobeira por ela e cacete que raiva quando tem esses essas câmeras e eu não consigo achar oi ó ó ó todo lá direito do cara satanás é nada olha só só pervertidos alguém gritou não me machudei vou fazer uma puxa só só para não perder né e essa grande parece um ano ali deve construir um muro aqui não sei porque aparece a opção de abandonar se nunca tive problema de alguém abordar assim no meio da da pichação e me atacar entendeu é só isso é legal hein buraco na parede beleza isso conta a ponto gente por isso que eu faço essas pichações essas missões efindárias também um homem plano e uma lata de spray lá legal o cara tijolando os caras é legal deixa eu ver aqui agora uma outra missão que tem uma grande aqui a grande de russos e como o nosso objetivo é em poucausa e e aí e aí e aí porra e aí porra mas sempre na invisibilidade é essa ficar invisível e atacar os outros vai fazer um combate com a culpa aí que é muito mais é é mortal o combate com a culpa é mortal e aqui tem um drone possivelmente está parado aqui em cima em algum lugar e o apito zendeiro aqui a ele aí e também só uma ponte e agora eu vou politamente aí para minha próxima missão e aí aqui aqui ó território do odin paraíso dos neons né tefe gostaria muito de transitar por esses lados uma espada vamos ver o que que é essa espada O que será essa espada, hein? Será que é tráfico de droga? Traficantes. Ah... Menos um. Vamos lá. O cara espancando o outro ali na frente. Vou usar os poderes para o bem. Não, não é para nada. Vamos executar. Beleza. Eu vou para o objetivo principal aqui. Não vou ficar perdendo muito tempo não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem alguns checkpoints ali. Deixa eu ver isso aqui. Eu estava bem interessado nisso aqui. Mas eu acho que não é nada. Eu já destruí o que tinha que destruir aqui. Tem um checkpoint ali na frente. A gente podia destruir, né? Eu acho que não é nada. Vamos lá. Se fosse o poder do vídeo é fraco mesmo. Se fosse o poder da fumaça, eu ia jogar isso tudo para o chão. Pô, agora tem uma câmera dando uma alarma aqui em cima de mim. Cacete, só. Já teve bom a ver. Ah. Cadê o giro? Cadê os ursos? Beleza. Especial aqui na galera, que já. Ah, tá a vontade de gente mais rápido não. Vai. Desmancha o tráfico. Só um que sobrou. E ele tá vindo aqui ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai. Não, eu tenho um busso aqui, um do ele atirando miserável. Orce O que vai morrer. Mas eu tenho mais deu Pedro na parada. Uma música ali na frente. Cadê o musgo? Cadê o musgo? Ahhhh! Eita, ele pegou pesado. As metragadoras são ferozes. As metragadoras, a gente tem que destruí-las com carinho. Eu preciso passar por esse DLP gigantesco. Não tem como passar por desapercebido. O poder da invisibilidade ia cair bem nessa hora. Vamos lá. Acertei? Acertei. Cortou-se. O som esta outra, mas vamos ter diferente de cair ou ligar. Vamos. Composição. Vamos recuperar-se a bairro dos clientes. Eu vou ficar fora do D.O.P aqui o quanto máximo que eu puder. É bom se eu utilizasse o poder do Neon. Por algum motivo eu estou indo direto para o D.O.P. Nony tu e dar, você vira claro do C.O.P e de você vir você. Toda vez as pessoas me atiram, eu não sei de onde действam. Um helicóptero. Um bandidos para um helicóptero aqui? Centro do sul caixa na L.O., a zona vai me dar trabalho dois holocópicos deixa eu vir agora vem agora me vira quem ele é lá vamos ver vamos ver vamos ver a gente está parado aqui exatamente esperando ele me atacar porque aqui pelo menos ele coloca na minha inteira tem um viado que vem pular e pô mal pressento não não tem nenhum v os caras agora estão fechando circos certo e Maldito! Maldito! A gente vai pegar um helicóptero, mas o poder do vídeo é melhor. Sem contacto com o vídeo, eu posso voar. Maldito! 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 É uma coisa que eu falo! Ela fica extremamente ruim. Porra, isso. Já tá colado junto, maluco? Vai! Isso vai! Eu tenho mais encontros ai, deixa eu drenar aqui mais um missãozinho, dois né, tá doida, deixa eu vir. Tem uma, uma antena aqui em cima que tá bloqueando a minha visão, que tá prejudicando muito. Vamos lá destruir ela. Pronto, campo de visão aberto, agora eu vou lá encontrar com o cara. E é aqui. Beleza, a missão está bloqueada, destruir o centro de comando. Fudeu, moçada. Fudeu porque agora nós temos vários centros de comando aqui do DUP. E aí jovem. Nesse aqui eu acho que já comecei o serviço. Deixa eu analisar aqui. Não comecei nada, velho. A coisa tá feia. Onde? Onde é que vão me ajudar? Vamos lá. Não. Onde eu vou lá. Que tem um mau mito que vem. Não sei. É o que vai abrir. Vamos lá. Está feia. Vou lá. O que é que você está fazendo? O que é isso? e esse era grande só tem que ser bonitamente né tomando destruído bora lá estilhaço para tudo quanto é lá o falecimento dos poderes quatro dias como sempre tem dois bobos ali embaixo ali um sumiu com as câmeras aqui que seria interessante se eu as destruísse mas eu não estou vendo elas com a próxima oportunidade tem um bobo aqui em baixo eu vou descer o mapa aí ele é muito bom beleza e câmeras tudo quanto é lado eu queria muito sim essas câmeras Criar muitos por essas planas. Mas, eu não consigo vê-las. Eu suponho. Eu suponho. Eu suponho. Eu suponho. Eu suponho. Agora eu só queria sugar a fumaça. Tem câmeras que eu não consigo ver para destruir. Vou descer. Que se dane. Vou abrir a câmera. Oh, sim. Vou descer. É o mesmo tempo. Eu vou descer. Eu vou descer. Vai, vai, vai. Entendi. Eu vou descer. Atenção! para onde achar poder? joga mais concreto neles, ainda estão caindo O que é isso? Mais um estilhaço aqui e eu não estou conseguindo ver aonde. É um drone. Olha ele aqui. Hora de fazer umas melhoras. Melhorar o poder. Vamos lá. Treinar a faixa. Explosão dizimadora. Traga, traga, traga. Obrigado. Você vai, Jesus. Vamos voltar a lado. Ah, legal, hein? Como é que faz isso? Beleza. Açãozinha secundária. Vamos lá. Tá de frente aqui pra mim. Cadê? Eu tô ali. Eu não acertaria de uma bosta. Adios. Cadê? Já dá pra olhar na estrelinha? Ah, acho que a cavalaria não é. Não é, não é, não é. Cadê a estrelinha? Destruiu sempre o P. E aí, Hank? Escuta, garoto, eu andei pensando. Quando vocês me perseguiram nos prédios com os helicópteros e tal... Tá, olha, foi mal por aquilo. Não, eu só ia dizer, tá mesmo pegando o jeito dos truques de fumaça que eu te passei. Bom, eu preciso que você me ensine mais um. Você conseguiu fugir da torre dela, como passou pelas barricadas elétricas. Tem um transformador no telhado no caminho que tem que ser desligado, mas isso não vai ser tranquilo. Ela blindou tudo e botou metade da tropa do seu P de guarda. Davi, mas talvez se a gente trabalhar junto... Aí minha especialidade é fugir desses lugares, não entrar. Ah, escuta, nós temos motivos pra ir até Augustine. Ela tem algo que cada um de nós quer, mas tem que ser do nosso jeito, não do dela. A gente tem que tirar ela do castelo e trazer pra fora, pra termos chance. Alguma ideia? Sabe aqueles dois garotos que estavam no ônibus blindado comigo? A Fett e o Eugene. Eu acho. Enfim, o D.U.P. pegou eles. Que? Foi há pouco. Foi toda aquela comoção de antes. Acho que ela precisou pegar eles pra compensar o que saíram. Ela tá mandando eles pra aquela plataforma de concreto gigante do D.U.P. entre as duas ilhas. E quero o quê? Resgatar eles? Eu pensei que se a gente for pra ilha, soltar esses dois e fazer bastante do mundo durante o rescate, Augustine aparece com certeza. Contra nosso ato, elas não têm chances. Tem um pia na frente daquela plataforma. Encontra lá ao anoitecer. Eu estarei lá. Red, Eugene e Fett. Eu sobe, eu sobe. O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha, acabar com os duplos que estiveram de guarda e aí... DLC, eu ando e pensando. Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais. Normal? Porra, Reddy, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número, só para libertar os bioterroristas. Reddy, eu... Eu sou policial, mas eu deveria evitar esse tipo de coisa. Ligue pra mim quando isso terminar e vamos voltar pra casa em Samun Bay. Fidel, sim. Cuidado com o Reddy. Eu não confio nele. Eu tava atacando ali o jogo por si só. Fez o corte aí. Possivelmente, vou para o anoitecer e esperar lá o carinha que pediu para guardar ele. Vamos ver aqui. Reddy, o que tá fazendo aqui? Olha, aquelas são pessoas logo ali. Precisam de ajuda. Nem bioterroristas, nem condutores. Pessoas. Obrigado. E obrigado por... por estar aqui, então. O que o policial tá fazendo aqui? Ele é meu irmão, ok? Ele tá aqui por mim. Então... O que tá pensando? Tava num reconhecimento. Acho que a melhor opção é a doca do outro lado. É menos exposta. Pensei que vocês podem fazer aquela coisa... Com fumaça. Valeu. E distraí-los pela parte da frente. Eu pego um barco pra irmos durante a distração. Por que vai entrar primeiro? Porque sou policial. O que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei. Se você roubar um barco... Vou ter que te prender. Ah, ele prende. Mesmo. É. Ah... Vejo vocês lá dentro, então. Falou? É. Vejo você lá dentro. Se cuida, tá? Bom, agora eu acho que... Agora escuta. Se a gente chegar lá e começar a fazer barulho, a Agustine vem correndo. Vamos. Eu sei um caminho até a ilha pra não nos verem. O que aconteceu? Eu vi a Agustine matar você na... O que você viu foi ela calando a minha boca. Grande diferença. Eu tinha que ter trazido policial, cara. Foi um erro. Engraçado. Ele disse o mesmo de você. Tá aqui. Se a gente entrar, deve sair bem no meio da coisa. Tenho certeza disso? Aí, quando eu tava na torre, via umas coisas. Mais uma coisa. Eles têm um daqueles drones lá fora. Dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar a Agustine. Vamos nessa. Você primeiro, filho. Como é que eu vou saber? Piado, rapaz. Mais muitas coisas, não. Ok. O plano é o seguinte. A gente começa a quebrar essas colunas. Eles escutam o barulho e os guardas vêm conferir. A gente acaba com eles e a Agustine vem correndo. Tem que ser rabo. Esse concreto é bem grosso. Eu esqueço de trabalhar juntos. Eu acho que você é tão assacudida neles. Vamos tentar. O que eu disse? Foi mal. Não confiei em você. Exatamente. Não acredito que estamos quebrados. O que você ganha mexendo com o primário, otário? Não. Que bottoms. Que branquilo, hein? O que você cai? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, até puja essa puta aí, é grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é por causa do que imbecil! Vamos lá, vamos lá. 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 Eu acho que estou fazendo o caminho de volta, eu estou fazendo o caminho de volta. Cadê o cara, rapaz? O cara está no andar de cima. Eu acho que cheguei aqui antes. Venha aqui logo e vamos ver que poder você ganha. Seria legal se você vier a caça, né? Vamos lá. O que? De repente não confia mais em mim? Não sei, cara. Tem algo errado. Eu vou ligar para o Reggie. Henry, você não me decepcionou. Fiz o que você pediu, só faça o que prometeu. Filho da puta, eu confiei em você! Nunca confie em um condenado. Vejo que achamos algo do seu tamanho, mas só para ter certeza. Que merda, hein, moça? Quando meu irmão descobriu o que você fez... Ele vai... Ele vai fazer o quê? Porra... Que merda! Podia ter me acertado! É, isso é vingança por ter me queimado com os anjos. Agora vamos, levanta! Vem aqui, eu vou tirar essas algemas. Por aqui, te dou cobertura. Pô, o cara não acorda. Fred, ela ainda tá viva. Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto! O que aconteceu? É uma armadilha, o Hank nos trouxe até aqui pra Agostini nos matar. Eu falei! Droga! Eu não entendo porque ele faria isso! Porque ele é do mal, e caras do mal fazem isso! E eu morri, porque falta instrução no jogo. Por aqui, te dou cobertura! Você pode ter superpoderes, mas não ia doer dar ouvidos pro seu irmão de vez em quando! Red, ela ainda tá viva. Ela vai acordar e eu não consigo usar nenhum poder com essa porcaria de concreto! O que aconteceu? É uma armadilha, o Hank nos trouxe até aqui pra Agostini nos matar! Você sabe? Eu falei! Droga! Eu não entendo porque ele faria isso! Porque ele é do mal, e caras do mal fazem isso! Você pode ter superpoderes, mas não ia doer dar ouvidos pro seu irmão de vez em quando! Não, cara! Eu tô te esperando aí, viu! Se eu entrar, eu morro! Eu preciso ser rápido! Eu não posso enfrentar Agostini assim! Eu preciso ser rápido! Eu não posso enfrentar Agostini assim! Certo, suba aqui! Tô tentando! O cara tá meio de jeito de chegar pertinho! O que foi? Porra! Eu tô com uma bazuca ali quebrando todo mundo na sola, velho! Desculpe, tô sem granadas! Vamos fazer do jeito tradicional! Como assim? Põe as mãos aqui em cima! Não se mexa! Eu sabia que não era confiável! Ok, você tinha razão! Se eu tivesse escutado, a gente nem estaria aqui! Aham! Bom, já que estamos aqui... Ai, merda! Cuidado! Pare! Deixe o meu irmão e faça sua fatia! Reggie! Vai matar o irmão do cara? Quase, hein? Soltar o cara morto! Ferra do cara com creme ali! Reggie! Filho da puta! Delce! Delce! Olha pra mim! Você tem que me soltar! Não! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Tenho tanto orgulho de você! Eu sempre tive! Não! Reggie! Te amo, cara! Não! Põe as mãos do cara! Amanhã é vaca mesmo! Tem que meter o bambu nela! Vamos lá, Jorge! Agora é faca na caveira! Tem que... Não! 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 Eu não tenho que ir! Não, não. O que é isso? É de que exatamente, para enfrentá-la. Nossa, ele é tovar demais. Ele nunca te machucou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, caralho! Abaixar mais a guarda, entendeu? Ah, caralho! Morre! 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 Monstro! Vamos entrar em casa! Cadê ela? 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 Será que cê ia ao final? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÁ A CIDADE NO BRASIL Mostrador está de 2002 Restaram para frente e voltar A CIDADE NO BRASIL Movistar o whoase O나 cri horser Quanto é só para o gern Afinal Eu podia até destruir os grãos lá Estou tentando desculpar Estou tentando desculpar Eles não estão indo O que é isso aí? Nossa! O que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desgraçada! Monstro! O que é isso? 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 O que é isso?